Feito um passado Marinho que pousa na janela Feito o pão e o vinho Que molha os lábios dela Feito uma paixão Que mostra o caminho Feito o carro e o chão Que lavam sempre aonde os sonhos vão Além do horizonte tem uma canção Sonando bem baixinho É de céu e terra É de lua e mar Onde o céu encanta E nos faz cantar Um lugar bem longe Difícil encontrar Dentro dos seus sonhos Você vai achar É de céu e terra É de lua e mar Onde o céu encanta E nos faz cantar Um lugar bem longe Difícil encontrar Dentro dos seus sonhos Você vai achar Feito um passarinho Que pousa na janela Feito o pão e o vinho Que molha os lábios dela Feito uma paixão Que mostra o caminho Feito o carro e o chão Que levam sempre aonde os sonhos vão Além do horizonte Além do horizonte tem uma canção Sonando bem baixinho É de céu e terra É de lua e mar Onde o céu encanta E nos faz cantar Um lugar bem longe Difícil encontrar Dentro dos seus sonhos Você vai achar É de céu e terra É de lua e mar Onde o céu encanta E nos faz cantar Um lugar bem longe Difícil encontrar Dentro dos seus sonhos Você vai achar É de céu e terra É de lua e mar Onde o céu encanta E nos faz cantar Um lugar bem longe Difícil encontrar Dentro dos seus sonhos Você vai achar É de céu e terra Lua e mar Onde o céu encanta E nos faz cantar E nos faz cantar Um lugar bem longe Difícil encontrar Dentro dos seus sonhos Você vai achar Você vai achar